Uma criança de 9 anos morreu afogada em um tanque de peixes na zona rural de Paranaíba. A menina brincava com os irmãos quando desapareceu e foi encontrada morta horas depois. Alex Santos traz mais detalhes pra gente sobre essa tragédia que aconteceu no município. E uma criança de 9 anos morreu afogada em um tanque de peixes quando estava com a família. A tragédia aconteceu no último domingo em uma propriedade rural aqui de Paranaíba. Segundo informações da polícia, o funcionário trabalha há 4 anos na fazenda e pediu ao patrão pra passar o dia no local com a atual companheira e 3 filhos, estes que residem com a mãe na área urbana. Em determinado momento, as pessoas que estavam no local notaram que uma das crianças, Ingrid Feitosa dos Santos, havia sumido e então passaram a procurá-la. A polícia militar foi comunicada e quando chegou no local, perguntou se a menina não havia caído no tanque de peixes. A família respondeu que já havia procurado no tanque, mas não encontrou a vítima. Na sequência, o corpo de bombeiros também foi acionado no local. Câmeras de segurança de uma fazenda próxima foram checadas e não mostravam a criança. Então, as buscas se concentraram no tanque de peixes e, após poucas horas, os militares dos bombeiros encontraram a criança no fundo do tanque, não sendo possível socorro. O caso foi registrado pela polícia civil como morte a esclarecer. Além da família devastada pela tragédia, a escola municipal Maria Luísa Corria Machado, onde a pequena Ingrid estudava, emitiu uma nota de pesar e não teve aulas na segunda-feira. O velório de Ingrid Feitosa dos Santos aconteceu na segunda-feira na casa de velórios Pax Vida. O sepultamento ocorreu às 11 horas da manhã também da segunda-feira no cemitério municipal San Contônio, aqui em Paranaíba. E aí E aí Obrigado.